Olá, meu nome é Raíza Fernandes Bessa de Oliveira, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar e pesquisadora membro do CEFEI, Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Educadores da Infância. Bom, a minha pesquisa de doutorado teve início em 2020 e se insere no âmbito de um acordo interuniversitário de potutela e dupla diplomação junto ao Programa de Doutorado em Teoria e Literatura Educativa Sociale da Università dell'Istituto di Romatré, na Itália. Os meus professores e orientadores são a professora doutora Aline Sommerhalder, da UFSCar, e o professor PHD Paulo de Rienzo, da Uni Romatré. A tese focaliza a educação infantil, primeira etapa da educação básica, atualmente organizada nos segmentos creche e pré-escola, sendo responsável pelo cuidado e educação com bebês, crianças bem pequenas e pequenas. Essa área de estudo vem me acompanhando já há bastante tempo, desde a graduação em Pedagogia na Unesp e depois do mestrado em Ensino e Processos Formativos, também na Unesp, além da minha atuação profissional como professora de educação infantil e atualmente como formadora de professores na rede pública de educação. De modo geral, a pesquisa se coloca em um contexto historicamente recente de valorização e de reconstrução dos espaços e das práticas formais e coletivas de educação e cuidado junto às crianças de 0 a 5 anos nas escolas de educação infantil. A superação de marcas históricas e sociais de um perfil assistencialista, compensatório, higienista ou ainda propedeutico de educação infantil tem permitido a compreensão de uma série de fatores que permeiam a qualidade do atendimento às infâncias nas nossas escolas. Quando a gente focaliza o segmento creche, que são as crianças de até 3 anos, essas marcas históricas e de desvalorização social e profissional são ainda mais explícitas e relevantes. O objetivo geral da minha pesquisa é, então, descrever e analisar as concepções sobre o trabalho com os bebês e crianças bem pequenas, ou seja, as crianças de até 3 anos, expressas por meio de narrativas de educadoras e professoras que atuam na educação infantil. Com isso, a gente busca identificar e discutir fatores que inspiram e que sustentam essas concepções, evidenciando as especificidades desse atendimento e também estabelecendo relação com as condições pessoais, profissionais e de trabalho. O diferencial desse projeto é que a pesquisa se desdobra em dois contextos diferentes, o da educação infantil aqui no Brasil e do recém-criado sistema integrado 0 a 6 anos na Itália. São consideradas, então, duas realidades distintas, a brasileira e a italiana, mas o objetivo da tese não é desenvolver um estudo comparativo entre esses dois contextos, mas sim criar um espaço de diálogo e reflexão sobre essas realidades, no que diz respeito ao atendimento educacional à infância, com especial atenção às especificidades da educação e cuidado com os bebês e crianças bem pequenas. Sem, contudo, secundarizar a luta pela integralidade 0 a 6 anos ou 0 a 5 anos aqui no Brasil, e a importância do atendimento qualificado e coerente com as necessidades e as características de cada faixa etária e de cada criança. Para isso, a pesquisa assume abordagem qualitativa, delimitada em etapas bibliográfica e empírica. A pesquisa bibliográfica envolveu ações de levantamento e revisão bibliográfica de pesquisas científicas nessa área, o estudo da legislação e de documentos orientadores, tanto brasileiros como italianos, obras referentes aos conhecimentos produzidos sobre esse tema, além de obras e autores, referência que tratam dos conceitos mais relevantes nos quais a pesquisa se apoia. Já a pesquisa de campo, ela é realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas e parte das narrativas de educadoras e professoras de educação infantil, creches e pré-escolas do sistema público, em dois contextos, de uma cidade do interior do estado de São Paulo e de duas cidades italianas, uma na região de Lásio e outra na região da Emília Romana. Essa escolha metodológica assume relação complexa e dialética que vai se estabelecer entre a narrativa e a experiência dessas profissionais, em busca por meio das entrevistas, a recolha dessas narrativas, uma vez que elas possibilitam a aproximação com os modos como cada uma delas percebe e dá sentido à sua própria realidade e também às suas experiências. A tese, de modo geral, visa contribuir com a consolidação de um campo singular do conhecimento científico e pedagógico, possibilitando novos e melhores caminhos para a formação e para a atuação profissional no campo da educação infantil, para a formulação e reformulação de políticas públicas nessa área, bem como para o atendimento mais qualificado aos bebês, crianças bem pequenas e pequenas que frequentam a educação infantil com um especial compromisso com a educação pública. Com essa pesquisa, a gente assume a relevância desse tema, sendo os dados da investigação contributos valiosos para a construção de novos conhecimentos num campo que ainda é marcado por incertezas, por avanços e por desafios. Tanto no Brasil como na Itália. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Para aqueles que se interessam pela educação infantil, eu fico à disposição para continuar o diálogo. Muito obrigada e até mais!